Fala aí galera, beleza? Aqui é Thiago Meida, Diário do Atirador. Pra quem não sabe, eu sou atleta e instrutor de tiro há 10 anos, já que eu trabalho com armas no Brasil. E eu tô gravando esse vídeo em caráter de urgência, depois eu vou fazer um vídeo mais bem feito sobre esse assunto, mas é muito importante a gente falar agora, nesse momento, imediatamente do que tá acontecendo aqui no Brasil, especialmente na nossa Câmara dos Deputados, tá? Tá pra ser votado aí o projeto do Peninha, PL3722, estão ameaçando votar esse projeto já na semana que vem, e muita gente acompanhou a trajetória desse projeto e considerava esse projeto uma grande oportunidade de recuperar um pouco o nosso acesso às armas aqui no Brasil, tá? O que que acontece agora? Esse projeto, ao longo desses 6 anos aí que ele tá em tramitação, ele sofreu uma série de remendos, foi completamente desvirtuado, desde lá de 2015, quando optaram por não votar mais ele, em 2016 tentaram votar de novo, optaram por não votar mais, porque o PL tinha sido completamente desvirtuado, perdeu a sua essência, e em muitos aspectos acabou se tornando bem pior do que o Estatuto do Desarmamento atual, tá? Pra vocês terem uma ideia, o Estatuto do Desarmamento hoje tem 37 artigos, e a maior parte da regulação envolvendo armas, ela é feita hoje via decreto, via decreto presidencial, que é o R-105 e o decreto 5123, são todos os decretos presidenciais, o R-105 é feito em assessoria com o Exército Brasileiro, e é basicamente isso que controla as armas hoje, isso envolve calibre, tipo de arma que você pode ter, burocracias, importação, praticamente todos os processos, transferência de CAC, armas que as polícias podem usar, tudo isso tá em decreto hoje. O 3722, ele veio pra substituir o Estatuto do Desarmamento, era um projeto que originalmente fazia todo sentido na época, quando ele foi protocolado, lá em 2012, ele fazia todo sentido, a gente tinha um PT no governo, então o que a comunidade armamentista queria era ter o direito de acesso à arma que era restringido através do governo petista, tá? Através do Executivo, o desarmamento estava sendo imposto goela abaixo, independente do resultado do referendo de 2005, tá? Hoje em dia, a gente tem Jair Bolsonaro aí que vai assumir a presidência aí em 1º de janeiro, e a gente tem um Congresso muito mais conservador entrando agora na próxima legislatura. Então, o projeto 3722, ainda mais com as alterações que ele foi feito, ele tá todo remendado, ele tem hoje 140 artigos, tá? O projeto original tinha 70 e poucos artigos, já era o dobro do Estatuto do Desarmamento atual, e agora dobraram a meta, ele tem 143 artigos hoje, tá? Tá difícil até saber qual é o texto que tá valendo agora, de tanto remendo que ele sofreu, e em vários aspectos ele tá desatualizado, ele tá muito pior do que o Estatuto do Desarmamento, e outro tá melhor, mas no geral eu considero que hoje esse projeto está anacrônico, o que eu quero dizer com isso? Com o cenário que a gente tem hoje, Bolsonaro entrando na presidência, via decreto ele pode mudar o R-105, que inclusive vai entrar em vigor o novo R-105 agora em abril, ele pode pegar esse R-105 antes dele entrar em vigor, fazer pequenas alterações ali, pra poder melhorar muito a nossa situação atual em relação às armas, tá? Não é necessário hoje um novo projeto de lei pro cidadão poder ter o seu direito de acessar as armas preservado. A maior restrição às armas não está no Estatuto do Desarmamento, as maiores restrições às armas hoje estão em decreto, e via executivo, especialmente ali com influência política na Polícia Federal, o desarmamento tava sendo imposto goela abaixo. isso tende a acabar com Jair Bolsonaro na presidência. Então, eu preciso falar com vocês urgentemente pra que vocês leiam o projeto 3722 no texto que está sendo votado, tá, agora, esse projeto gigantesco, anacrônico, jurássico, tá, que vai colocar, amarrar muito o controle de armas, importação, armas pras polícias, tá, policiais aí que estão me ouvindo, é, pelo texto que eu li, o texto que parece ser o que vai ser votado semana, que estão ameaçando votar semana que vem, esqueçam armas importadas, vocês nunca mais vão ter uma arma importada na instituição policial de vocês, tá, o projeto praticamente proíbe a importação, você que é CAC vai dificultar muito a importação também pra você, a parte de calibres, a gente que procura a liberação de alguns calibres pra prática do tiro esportivo, vários dos calibres que a gente tem tentado lutar pra conseguir liberar não vão ser mais possíveis, vai estar na lei, não vai estar em decreto, vai estar na lei, quais calibres estão proibidos, e é praticamente todos, especialmente pra armas longas, praticamente todos os calibres serão proibidos, especialmente pra armas longas, então, muito cuidado com esse projeto, esse projeto precisa ser devenestrado, eu, se eu fosse o Peninha, eu retirava o projeto, vamos decidir isso na próxima legislatura, vamos deixar o Jair Bolsonaro resolver a nossa situação via decreto, e aí sim a gente pensa numa lei bem mais moderna, bem mais enxuta, mas que limite os poderes do Estado, que é isso que a gente quer, o Estado com menos poder e não com mais poder, que é o que essa lei vai acabar causando, tá, a gente quer o Estado mais enxuto pra que o próximo presidente não tenha o poder de mexer nessa questão das armas novamente, com esse projeto, meu amigo, o Estado vai ter muito mais poder pra regular a tua vida e o teu acesso às armas, beleza? Então, do jeito que tá hoje, eu abaixo o PL 3722. Vamos aguardar o Bolsonaro, vamos aguardar a próxima legislatura, vamos resolver isso com calma. Eles tão querendo passar esse projeto pra limitar os poderes do Bolsonaro no ano que vem, de melhorar realmente a situação do acesso às armas no Brasil, tá? Se esse projeto passa hoje, o Bolsonaro fica com as mãos amarradas pro ano que vem, e praticamente não pode fazer nada. Isso é um golpe, isso é uma manobra, então não caia nessa não, beleza? E eu vi agora vídeo do MBL, o Kim Kataguiri, fez um vídeo também completamente desatualizado, errou em quase tudo que ele falou. Então, vamos olhar isso com muita atenção. O que tá acontecendo não é o que parece, beleza? Que foi o Thiago Almeida, Diário do Atirador, e até a próxima.